E aí galera do meu canal, tudo bem com vocês? Olha o que eu estou usando, a camiseta do vídeo anterior. Então, hoje eu vou fazer umas comprinhas, vou no hortifruti no material de construção. E eu vou mostrar pra vocês. Até! E aí pessoal, estou indo no hortifruti, fica algumas quadras daqui de casa. Com a minha sacolinha. Até! Gente, a última vez que eu passei nessa rua, eu passei um perrengue. Os cachorros, lá de cima, lá do terminal, eles queriam correr atrás de mim. Daí eu entrei nesse hortifruti aqui. Agora eu vou comprar batata e um barameu. Chegando aqui no material de construção, pra perguntar o preço do verniz. Eu só quero saber o preço do verniz em spray. Ele está a 16 reais. Tem color e eu tenho ele no embulha. Cheguei das compras e vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Comprei maçã, laranja e limão. Acabei não comprando abatata. Comprei esse verniz e vocês vão ver o que eu vou fazer no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.